Música Tudo que é um texto aí com vocês Eu tô trazendo questões, eu não tô fazendo uma exposição Tô trazendo assim, pequenos espinhos De cada tópico, esse que é o meu objetivo aqui Bom, passo rapidamente pra justificação E pego também algumas coisinhas Desde logo a concepção, quero convocar vocês Há uma velha concepção A justificação procura ali A justificação, temos que olhar pra ela como liberdade E não como exceção O modelo central, o modelo essencial da justificação É o exercício do direito Por isso tantos autores escreveram Que a justificação é um direito Que exerciram, tantos Porque o modelo É o exercício do direito Então, o que que será? Constatada que a conduta é típica Você vai verificar Se o cometimento dessa conduta típica Não estava autorizado Por uma ou outra disposição legal Porque pode estar Pode estar Quando o hospedeiro Segura a bagagem Do hóspede Que diz Pô, minha carteira foi roubada Ele segurou Ele pode não saber Ele está exercendo Teoricamente está fazendo uma apropriação indébita Ah, vou pegar essa bagagem aqui Mas na verdade Há um caso O ódio civil prevê Uma situação de empregão legal Precisamente por este caso Então, não tem A apropriação indébita dele Está justificada Porque ele está Exercendo uma faculdade Na qualidade Credor É um pioratício legal Do hóspede Insolvente Quanto a sua Despesa Outro problema Há uma Na teoria Júlio penal Existe assim Uma coisa aqui Uma tentação Que a gente tem que evitar muito É uma tentação Chama-se simetria A simetria É a mãe de muitos enganos E um dos enganos Dela Dentro da justificação Foi que Com o finalismo Com a ideia do injusto pessoal Chegou uma requisição Surpreendente Que todo mundo embarcou Eu mesmo Há muitas décadas Embarquei mesmo Que eram os elementos subjetivos Das causas de justificação Ou seja Se eu não souber Que estou exercendo O meu direito Não vai ser eficaz O exercício do meu direito É completamente racional Quando eu estou realizando o direito Objetivamente Eu não preciso de saber Que estou realizando o direito Desde que objetivamente Eu esteja realizando O hospedeiro Não precisa de saber Que ele é Credor pignoratício Pelo artigo Mil Sei quando Oitocentano Do código civil Hungria Hungria Dá um exemplo Que é Assim Definitivo O O sujeito Que tem uma Idade de prisão Está resolvendo Está vindo E ele vê Duas pessoas Que ele pensa Que são Dois policiais Que Vão interpelá-lo E prendê-lo Na hora que eles Se dirigem a ele E na verdade Ele Mata os dois policiais Verifica que eram dois ladrões Que iam assaltado E que estavam armados Botei armar aí Para ter problemas de excesso Então Eram dois assaltantes Estavam armados E que Já tinham matado Cinco Pronto Vamos satisfazer Os sentimentos Agora ficou melhor O exemplo Esquece isso gente Hungria De estar justificado Vigindo para a defesa Ele objetivamente Se defendendo Dois assaltantes Assaltados Então Isso pode ser aprofundado Mas aqui Eu só Estou na pílula Mas Não tem nenhum sentido Exigir Que haja Consciência Da Justificação De estar exercendo Se objetivamente Você está em uma defesa O que pode Que você soubesse disso Porque Se você está exercendo O direito seu objetivamente Não há nenhum motivo Para que Seja Validado Esse seu direito Só porque você não sabe Estar exercendo o direito A ação não é final Desculpa Está fazendo Trabalho Foi isso A simetria A ação é final A ação é final O exercício de direito Não precisa ser final A ação Que é a base Do conceito de crime Sim O exercício de um direito Você pode estar exercendo O seu direito Sem estar Querendo coisa Nenhuma lei Apenas isso O que ele fez Foi pegar as malas O que ele fez Foi pegar as malas Do hóspede Que não tinha pago E tinha de Não, vou arranjar dinheiro E tal Ele pega as malas De ele Então eu vou botar Que esse cara Cometeu a progressão Inébita Só porque ele não conhece O código civil Ele não estudou direito E eu acho até Que você pode Expandir isso De uma certa forma Analogicamente Porque Na birosquinha Lá da periferia Um cara Com certa televisão E nesse momento Agora Que tem uma mudança De tecnologia Imagina Que ele deve estar Num bom momento Frequentemente tem Lá na perda Euer A gente tinha Uma plaquinha dessa Lá Olha aquilo que foi removido Pelo progresso Que eu ia sofrer Tinha uma plaquinha Se não buscar Dentro de 60 dias Isso não vai resolver Como justificação Mas isso é um exercício De direito putativo Isso pode resolver A culpabilidade Do consertador de televisão Que vendeu a televisão Do cliente Sem um título legal Ele não exerceu Um direito Mas putativamente Exerceu Nós podemos resolver A culpabilidade Com tranquilidade Deixa eu andar mais rápido Aqui antes Que todo mundo dupla Pô Aqui as ofendidas Querem Ofendicula É o nome latino Para esses dispositivos De defesa Sem brigados Caco de muro Vidro A palavra significa Obstáculo Em latim Impedimento e tal Querem Querem Ver como é que Eu ecocionei isso De uma maneira Que eu achei Que pode resolver Os problemas disso Bom Eu Trabalhei a partir De três coisas Em primeiro lugar A proporcionalidade O cuidado E a advertência Proporção Cuidado E advertência Porque O código civil Autoriza A defesa Aliás A defesa De um direito É imanente Ao conselho Desse direito Então Em princípio Quando O sujeito Instala Um meio De defesa Absolutamente Proporcionado Com cuidado Para evitar Empregos Disfracionais Do meio E avisando Botando Cuidado Cerca Eletrificada Numa Eletrificação Com medida Compatível Com a defesa Da propriedade Se tem isso Nós resolvemos Ou como A típica Autolesão Como A tipicidade Sistemática Ou Como A autoexposição A perigo Da vítima Resolvendo aí Como tipicidade Comprobante Nos dois casos Falta completamente Qualquer Desvalor De ação Onde houve Proporção Cuidado Para evitar Uma coisa E Advertência Quando nós temos Proporção E cuidado Mas não temos Advertência Nós vamos encontrar Se o Ferido For Um ladrão Diga uma defesa Se for Um curioso Exercício Regular Direito Proporcionado Cuidadoso Mas sem aviso O argumento Que não é defesa Antes que o Vinicius Venha ali Porque a defesa Só é acionado Quando tem agressão O argumento Do tempo É completamente Inconvinciente Porque Só vai disparar A defesa Quando Houver Bom Quando é desproporcionado Sem cuidado Sem aviso Se for ladrão Nós temos um excesso A defesa Que pode ser Tomoso Toposo Exclusável Aqui dificilmente Porque É meio mecânico A adaptação E se for Pulposo É um abuso Do desistir de direito Também se resolve assim Bom O estado de necessidade No Brasil Não vou falar nada Não vou perder o tempo aqui Porque No livro A homenagem ao professor Reale Eu contei um pouco Essa história É que foi uma cópia Do Benta Bernardo Bernardo Vasconcelos Quando redige O seu Projeto de Código Penal Que foi a base Do Código Penal De 1930 Ele pega Aquelas traduções Do Etienne Dumont Do Benta Que circulavam no Brasil Ele copia dali Eu botei lá O texto do Benta E o que era o anteprojeto dele Que foi o Código Penal E O problema é o seguinte Isso veio Com uma necessidade Justificativa Porque o Benta Dizia Para Obviar Ou para impedir Mal maior E os nossos penalistas Se queixavam Isso foi repetido No Código de 1990 Os nossos penalistas Se queixavam Se queixavam muito Da De que era um absurdo Que o caso Da famosa Tábua de Carnetes A Tábua 1 E os Capax Os dois náufros Láguer Um tem que dar Uma retada no outro Porque a tábua Só segura um Não era aproveitável E quando é mudado Expressamente Tá na exposição Do motivo Do Código de 40 Portanto Nós ao contrário Dos livrinhos alemães O nosso estado de necessidade Ele é justificativo Uma interpretação Histórica dele Tá lá Tá expressa E autêntica A interpretação autêntica Histórica Então O nosso estado de necessidade Para a gente fazer O estado de necessidade Justificante A gente tem que reler O artigo 24 Substituindo A Existibilidade objetiva Que foi a saída Que o Gria fez Para a invenção dele Pela subjetiva A gente cria Com base No mesmo Esqueleto Normativo O estado de necessidade Desculpante Vamos adiante Culpabilidade Eu Engraçado Culpabilidade É o juízo Que permite A vinculação Ao sujeito Do seu injusto Ou seja Você pega A conduta Típica E antirídica E você diz Bom Essa conduta Realmente Ele responde Este sujeito Responde Ele é culpável Por este injusto Essa Digamos A nexação Não Esta Imputação É o termo A imputação subjetiva Basicamente A imputação subjetiva É o Veículo Central Da imputação subjetiva É o Conceito De comabilidade Era só isso Antes Da teoria normativa Era isso mesmo Que foi chamada Teoria psicológica Era o O liame O nexo subjetivo Era isso mesmo E continua sendo Um nexo Mas O estudo De 1907 De um penalista Seria muito considerado Reinhard Frank O estudo dele Sobre o funcionamento De culpabilidade É um estudo Inconvincente Fez um sucesso enorme E ele introduziu Como se fosse o coração Do conceito de comabilidade A ideia de reprovação Reprovabilidade Eu já Escrevi um texto sobre isso Ao qual eu peço Quem quiser Aí se for ver Vai lá Chamado 100 anos De reprovação Foi um seminário Que a gente fez Exatamente quando fazia 100 anos Do estudo Do Frank Isso introduziu Um moralismo vulgar Do julgamento criminal Porque aí o juiz Aja que ele é o reprovador E sinceramente Viola frontalmente O princípio Da autonomia moral Para o funcionário Do Estado Togado ou não Reprove alguma coisa O cidadão Tenha aí as ideias dele O cidadão tem O direito condicional Então é aquilo lá Porque Os cidadãos de bem Não precisam Da autonomia moral Quem precisa É o adorador do diabo É o bebedor de mijo Esses são os caras Que precisam Da compreensão Pela autonomia moral E o juiz não tem Não tem esse direito Então faz muito mal Atrai um moralismo vulgar Uma coisa rastaquera Para A consideração Atrai isso Para perto da gente E sinceramente Pelo menos Pelo menos depois de Fichte O que a gente Mais tem que fazer Moral não ajuda nada O direito Isso Parecia que no século XVIII Isso tinha Só trabalho Direito penal Pelo menos Não falo por outro Direito penal Só trabalho Exatamente Entra para afastar a política É aquela coisinha Que eu disse O juiz acha Que ele está fazendo Resolvendo um problema moral Mas aí não Ele está fazendo parte de uma ação Do governo Ele está botando A areia O tijolo E a pedra dele Numa construção política Entendeu? Da qual ele nem vai ter A má consciência Eu participei Daquele grande encarcelamento Nem está nisso E a concepção moralista Essa normativa De culpabilidade Que situa isso Como reprovação A partir de uma coisa Vulgar O texto Do Frank Ele bota o mesmo fato A mesma apropriação O mesmo crime Feito por um sujeito Que é ali O sujeito Que é a mulher Está tuberculosa Os filhos Não tem dinheiro E bota um outro Que é um conceito Bem nascitado E dizia Claro Que este aqui É diferente Ao contrário O outro Que foi Talvez seja mais adaptado Seja mais afeito A ganância No meio dele Ao dinheiro fácil E tal Do que O operário E eu não trouxe Nenhum sentido social Também Eu trouxe totalmente moral O sucesso Que a gente fez Até hoje Até hoje Do capítulo Do meu livro Direito penal brasileiro Ao contrário Do original Que o Raul Ainda trabalha Com essa coisa De reproche Porque a palavra Escolar é bonita Ele deve gostar Por isso A reprovabilidade É horrorosa Reprovação horrorosa Reproche Tem em português também Aliás Machado Defende a legitimidade Da palavra reproche Não tem isso Não Nada de reprovação Não tem Não tem nada De reprovação No conceito de culpabilidade Que a gente trabalha No direito penal brasileiro A culpabilidade Para mim É integrada Por três elementos Primeiro Espaço de autodeterminação Não vou entrar Nos fundamentos Filosóficos De risco Claro Onde tem Tão pouca coisa Brilhante Tanta chatura Não vou entrar ali Mas Um espaço Sem um espaço De autodeterminação Eu não posso construir Um jeito culpável O jeito não pôde Escolher E aí Se este insumo Dos que entraram Nas primeiras duas décadas Do século XX Para construir a culpabilidade Já o conceito De exigibilidade Porque pode ter obrigações Inexigíveis Que vem em certo sentido Foi colocado ali No trabalho de Freud e tal No trabalho do outro lado Ali Esse já é muito melhor Esse já é muito melhor Porque Obrigações Eu faço a promissória Já quase matei ele aqui Ficamos na tentativa Faço a promissória Daqui a 30 dias Ele está me emprestando aqui Dois mil reais E eu faço a promissória Eu tenho essa obrigação Mas essa obrigação É inexigível Ela venceu Vai ser exigível Quando vencer Este é um conceito Não é de obrigação Não Claro Eu tenho Eu tenho obrigação De salvar Se eu tiver um neto Se afogando Eu tenho obrigação De salvá-lo Se eu não souber nadar Essa obrigação É inexigível Para mim A rise Conceito de exigibilidade Que entra Neste momento Construtivo Tão importante Que são As duas primeiras décadas Do século XX O conceito de culpabilidade Mas depois Para nessa porcaria De reprovação A gente fica perdendo Um tempo com isso A exigibilidade É o grande fundamento De toda a excupação Mas não constitui Autonomamente Uma causa de excupação Salvo Para o agente infiltrado Que foi previsto Na lei lá Aliás Sem muita Naquele lusco-fusco Que cerca Todos esses assuntos Não só A normativização Mas também A execução E a prática Isso aí É o único caso Onde está lá Uma generosa Inexigibilidade Para o agente infiltrado Que tem que praticar Os crimes Uma generosíssima Mas A inexigibilidade Se eu não tenho Se me falta Espaço de determinação Como se dá Por exemplo Na coação moral Irresistível Se eu estou com ele Receba o telefonema No celular de um amigo Porque também Você vai vir Eu também não uso O celular Vai lá Vai lá Vai matar a verinha Vai matar a verinha Se eu não roubar O microfone da USP Já estou aleio O cara quer o microfone Está com a verinha lá Eu pego esse microfone Que leve Estou cometendo furto Sobre coação Moral irresistível Me falta espaço De determinação De alta determinação E me falta também Um pouquinho de esforço Por vulnerabilidade Mas também A compreensão Da ilicitude Que é muito mais Do que o conhecimento Formado Que é a publicação No diário oficial O conhecimento Não é o conhecimento Da lei Se a lei existe ou não A compreensão Da ilicitude É o segundo elemento Da culpabilidade E também Quando ele não está presente Eu não posso ter Um cheito culpado Como se dá Por exemplo Na Obediência hierárquica Espontânea Aquela na qual Eu creio Que a ordem Que É uma ordem legal Mas É só Um pouquinho Ela não é Aparentemente Legal Eu Sou subalterno Funcionário subalterno E acredito Que aquela ordem É legal Que é meu dever Essa modalidade De Obediência hierárquica É na verdade Um erro de direito Eu estou ali confortável Porque para mim Me falta totalmente A compreensão Da ilicitude Que eu estou fazendo Logo eu não sou culpável Pela falta E o terceiro elemento Que um pouco Dialoga com os dois E só funciona Como desculpação No único caso Mas funciona muito Quando a culpabilidade É chamada Para medir a pena É na função Em que ela está Empregada Nos artigos 29 1959 É o esforço Por vulnerabilidade Como o terceiro elemento Dessa culpabilidade Para você Ser selecionado Você tem que fazer Você pode Normalmente Uma pessoa Que está no estereótipo criminal Um garoto pobre Garoto da periferia Ele precisa De fazer Muito pouco Esforço Por vulnerabilidade E a gente pode Considerar isso Já Uma pessoa De classe média Tem que Normalmente Fazer um Isso Sem barro De poder ter Até Aqueles grotescos Normalmente Tem que fazer Então o esforço De vulnerabilidade É A conduta Que leva o sujeito A um estado De vulnerabilidade Que resultou Na criminalização Secundária dele A seleção dele Ali Então a regra Observem que No exemplo Que eu dei Para Excluir O espaço De auto-determinação Eu fui colocado Aqui Para furtar O microfone Da USP Tão ambicionado Pelo sequestrador Da garinha Fui colocado Pelo sequestrador Baixíssimo Esforço De vulnerabilidade Minha Ficou Como também O subalterno Na Obediência Alarca Espontânea Baixíssimo Esforço De vulnerabilidade Então O baixo Esforço De vulnerabilidade Participa Dos fundamentos Esculpatórios Ali Daquele cara Naquela situação Só um caso O baixo Esforço De vulnerabilidade Esculpa É o caso Do agente provocador Porque É simplesmente Obsceno Que Um agente Do sistema penal Estimule Produza E faz Sujeito Cometer Um crime Que seja Punido Para um crime Que foi Pastoreado Pelo sistema penal E outras Esse é o único Caso Em certos casos Em certos casos Também De agente provocador Que você pode Excluir a culpabilidade Estimamente com base Na falta de esforço Por vulnerabilidade Porque esse também É escandaloso Nos outros casos Esforço De vulnerabilidade Participa Dos fundamentos Culpatórios Em situações Onde falta Às vezes Espaço De auto-determinação Às vezes Compreensão De restante Quero Quero Bom Concurso De agentes Dá uma palavrinha Concurso De agentes É claro Que nos crimes Comissivos Dolosos Contra Homicídio A marca Da autoria É O domínio Do fato Não Essa caricatura Que no julgamento Do Supremo Que na verdade Como o Leite Mostrou Domínio de posição Domínio do fato É ter Nas mãos Vou pegar Os autores As rédeas Do acontecimento Como diz Estratégico É Você ter O ser O quando O como E evidentemente Tem O ser O quando E o como Da realização típica Não só O pistoleiro Mas também Quem o contratou Que se Cinco minutos antes Telefonava o pistoleiro E falava Para aí pistoleiro Não mata mais não Espera aí Vamos conversar de novo Isso acabou Não vai acontecer Ou se disser Aqui Vou te fazer um pedido Primeiro Tira os olhos Por favor Está Interferindo Na conformação Factual Da realização típica E No velho Critério Formal Objetivo Que predominou Totalmente No Brasil Até 20 anos Atrás Nós não podíamos Chamar de autor Ele Porque ele não Realizou o título Não matou alguém Ele só mandou matar Então o critério Formal Objetivo Era completamente Insatisfatório Embora ele não seja Falso É claro que Quem realiza Pessoalmente A conduta típica É autor Mas não é apenas Ele que é autor Os crimes com homicídios Dolores então Prevalece O domínio do fato Na autoria direta Na coautoria O codomínio funcional Nós podemos Dividir Só vamos fazer O homicídio Do professor Semer O Vinícius e eu Seguramos Cada um por uma ponta E se chama Coautoria Que é A divisão compartilhada A divisão de trabalho Lembra Não Nem executamos Só ficou no exemplo Exemplo é docente Ficamos só no interesse acadêmico E a autoria mediata Que não vou nem Autoria mediata Vou ficar no exemplo mais Só porque Tem o pessoal O médico Vê que tem um paciente Que é inimigo dele Pega assim um veneno E diz para a enfermeira Olha aplica meia noite Porque isso aí Está precisando Demais Só isso aqui Esse paciente Estou preocupado A enfermeira Recebe a orientação A meia noite Ela O cara morre Autor desse homicídio É o médico Que reconheceu O desafio de tal A enfermeira A enfermeira É tecnicamente Chamada Instrumento Nos crimes Culposos O critério do domínio O domínio do fato Não existe Ao contrário O autor do crime Culposo Não tem o domínio do fato Se ele tivesse o domínio do fato Não acontecia A conduta típica Não se realizaria Se ele tivesse o domínio do fato É exatamente O que ele não tem O domínio do fato Que ele vai Atropelar a pessoa E tal Então ele não tem O domínio do fato E é um critério Totalmente causal É um critério Totalmente causal Que está na lei Porque a culpa É definida Na nossa lei brasileira Pelo autor culposo Uma coisa curiosa Disse o crime Culposo Está na lei Quando a gente Dá causa Ao resultado Por violação Do dever Objetivo de cuidado Que é o que quer dizer Tem que receber A palavra dele Mas enfim Dá causa ao resultado Então o autor Do crime culposo É quem causa o resultado Quem causa o resultado Violando o dever No objetivo de cuidado É aí que eu acho O seguinte Não tem Coautoria No crime culposo Não tem coautoria No crime culposo Porque em primeiro lugar É incompartilhado A violação do dever De cuidado Se os dois operários O famoso exemplo Que vão jogar A viga lá fora Cada um segura De um lado E joga E cai na cabeça E mata O operário da direita Não violou 50% Do dever De cuidado E o outro 50% Ele violou 100% E ele É um causante Como o outro São dois autores São dois autores Colaterais Violaram Juntos Então Bom Nos crimes Omicivos A autoria Está determinada Pelo dever De agir Também Eu acho Que não há Coautoria E aí Eu posso Dar um exemplo Do Kalf O exemplo Dos 50 nadadores Kalf Dá exatamente Os exemplos Na coreografia dele Sobre a missão Que é Provavelmente Um dos maiores estudos Os mais criativos Estudos Sobre a missão E ele Dá um exemplo Tem 50 salva-vidas E tem uma criança Se afogando São 50 autores Do homicídio Não é que Enfim Tem 50 coautores Não Todos eles omitem Completamente Individual e completamente Condutado Então não há Bom Passei Quero falar uma coisinha aqui Só de concurso de crime Não vou querer dizer Esse baremo judicial Eu quero Estar aqui Na valorosa Na admirável Defensoria Pública Do Estado de São Paulo Vamos nos insurgir Quanto esse baremo Dos crimes continuados Porque o baremo judicial Ele Eu acho que ele esquece Porque Ele vai Mais ou menos assim Se forem Dois crimes Eu tenho que pegar É de um Vai até um terço De um sexto A um terço De um sexto A dois terços Do crime continuado Básico Aí precisamos de alguém Que conheça o código penal Alguém tem aí Acesso Só para a gente ver Porque os tribunais Tiraram da cabeça Um baremo Que todo mundo Porque é fácil Só pega ali e bota Mas nós temos aqui Eu me sinto muito à vontade Aqui com os colegas Da professora Vamos lutar contra isso Um sexto a dois terços Um sexto a dois terços Então o que eles falaram assim Olha a gracinha Se forem dois crimes Capem-se isso Amor, você capem-se É o padrinho do capem-se É nome próprio Melhor, eu não te digo Melhor, eu fiquei surpreendido Foi eu que falei Bom, esse baremo Se for dois Então é um sexto Aí se for três É um quinto Se for quatro É um quarto Se forem cinco É um terço Se forem seis Ou mais é dois terços É isso Aqui Eu sei que o resultado é o seguinte Em primeiro lugar Parece que esquecemos Da história do crime O crime continuado Começa com três Três para crime continuado É o ponto de partida Já esquecemos Que era A morte do ladrão Do terceiro furto Que inventou Então Se não tiver três Você nem tem bem O crime continuado